Em Lagarto, a Polícia Civil desarticulou dupla de traficantes. Na ação, a equipe apreendeu 500 gramas de cocaína e mais de 200 pinos foram retirados de circulação. De acordo com as informações policiais, o desfalque para o tráfico foi de quase 10 mil reais. Denúncias podem ser feitas através do Disque Denúncia no 181. Em Aracaju, um condutor foi preso após colidir com uma viatura da Polícia Militar. A CPTRAN, a Companhia de Polícia de Trânsito, foi acionada e realizou o teste do bafômetro. De acordo com a polícia, o motorista apresentou a presença de álcool no organismo e também dirigia sem habilitação. Ele foi autuado por conduzir embriagado e por não portar a documentação. A equipe do 1º Batalhão de Polícia Militar flagrou o homem furtando um ar-condicionado de uma empresa no bairro Ponto Novo, aqui em Aracaju. O acusado foi conduzido à central de flagrantes para que as medidas fossem adotadas. Na sede do Tribunal Regional Eleitoral, foi realizada a cerimônia de posse do juiz federal Edmilson da Silva Pimenta, titular da 3ª Vara Federal de Sergipe, como membro efetivo do órgão no bienio 2022 a 2024. Além do magistrado, também foi eleito pelo colegiado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o diretor do Fórum da Justiça Federal de Sergipe, Gilton Batista Brito, como membro substituto.